Animados, os estudantes das 74 escolas inscritas no Festival 2011 aguardavam o anúncio dos vencedores. Para esta quinta edição, os organizadores quiseram sensibilizar as crianças e jovens sobre a questão do lixo, com o tema O Lixo no Século XXI, aproveitando o gancho do documentário Lixo Extraordinário, indicado ao Oscar. Utilizando uma câmera e muita criatividade, as escolas teriam que produzir seus vídeos de 10 minutos. E o resultado, segundo a organizadora, foi acima da média. Nossa, vocês vão se surpreender bastante. Muita criatividade, muita produção. Este ano, as categorias foram divididas em educação infantil, ensino fundamental, educação especial e educação de jovens e adultos. Para o secretário William Campos, atrelar tecnologia ao ensino é uma ferramenta importante para manter a atenção dos alunos. A criança, através do vídeo, descobre que a educação não é uma coisa chata, tradicional. E quem sabe, numa cidade como Petrópolis, tem quatro televisões e tem uma tradição audiovisual, a gente não esteja revelando novos talentos, novos cineastas, novos produtores de televisão e vídeo. Os 74 vídeos produzidos pelas escolas petropolitanas foram avaliados por uma comissão julgadora formada por dois jornalistas e pela gerente de educação ambiental do INEA. Um dos jurados é o jornalista da Rede Globo, Carlos Copper, que ficou surpreso com os vídeos apresentados. Impressionado com a qualidade. Tem vídeos, tem documentários que vocês vão assistir, vocês vão ver que coisa, como é que pode, né, essa ideia que saiu daquele pessoal que já tem a realidade, preocupado com a nossa preservação. E depois de apresentações culturais e homenagens, foram anunciados os vencedores. Na educação infantil, o primeiro lugar ficou com a escola Casa da Solidariedade Nossa Senhora Aparecida da Duarte da Silveira. No ensino fundamental, o vencedor foi o Liceu Municipal. Na educação especial, a primeira colocação ficou com a escola municipal Paulo Freire. E no EJA, quem venceu foi a escola Monsenhor João de Deus Rodrigues. Nós encontramos o aluno da educação infantil que venceu o festival. O William, de seis anos, disse ter ficado feliz com o resultado. Eu gostei muito. Agora, os doze vídeos selecionados serão exibidos na TV Escola. O canal do Ministério da Educação, além de veicular a grade de programação em rede nacional, também faz exibições pela internet no site tvescola.mec.gov.br. As datas para divulgação dos vídeos do quinto festival de Petrópolis ainda não foram divulgadas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau